A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou um foco. Eu quero que eu sou um foco e que eu já vi a minha vida. Eu acho que eu sou um foco. Eu espero que um foco. Eu gosto de ver o problema. é o 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL